Vamos começar o Decolô menino, vá! Quem tá feliz, levante a mão pra cima A partir de agora está aberto o Decolô em Recife Quem veio se divertir, ser feliz Dá um griteão Prepara Um, dois, tiro pra tudo 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 Vale, só que a mão por isso Minha galera vai cantar